E a culpa é sua, sua lora tingida, sua brega, sua dondoca, capona, sua oxigenata de pinta. Eu ainda não acabei. Ah, meu Deus. Isso é por você ter armado pra Simone brigar comigo. Hum. Toma o que você merece. Viu só? Amassar pão e carregar bandejas deixa mesmo a gente mais forte. Você acha que eu tenho medo de você, Daphne? Pode passar, Tia. Ah! Daphne! Ah! Daphne! Espera aí, Daphne, diz que você não encosta! Você é quem pegou a minha, Daphne! Solta aí, Daphne! Vem pro seu Daphne, se você tem coragem de dar. Para, Senhor! Fica aí, Daphne, para! Me sente, meu Deus do céu. Daphne, eu tenho medo de você, Daphne! Ah! Daphne! 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 Fonte! Ah! Olha, olha, olha! Um avião, Daphne! Ah! 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 Merge comigo, mas não mege com a minha filha que eu viro um bicho, Judite! Ah! 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 Como é que eu vou saber? A filha é sua, você tiver que ter uma melhor conta dela! Você ainda me apanhou bastante, sua p... Ah! Se você tocar de novo no Judite, eu vou chamar a polícia! Eu chamo a polícia se a minha filha não aparecer de gato!